Uma viatura com 585 munições dissimuladas foi apreendida pela Guarda Fiscal durante uma operação realizada num contentor no porto da praia, proveniente de Lisboa. Nesta operação, foi identificado um indivíduo suspeito de 48 anos de idade, de origem cabo-verdiana, com nacionalidade portuguesa, residente na Suíça e em Cabo Verde. O comando da secção fiscal da Polícia Nacional aprendeu nesta terça-feira no porto da praia um veículo automóvel no qual se encontravam 585 munições e arma de fogo de cano longo, de calibres 12 e 36. Segundo o comandante regional da Polícia Nacional, as referidas munições foram encontradas dissimuladas nas partes laterais e no fundo da referida viatura. Conjunto feito pela Alfange de Cabo Verde, a Polícia Nacional e a INAPOR, e através dos analistas de imagem da câmara, e detetamos mais uma vez uma quantidade de 585 munições escondidas na viatura que se encontra atrás de mim. E por essa razão as munições foram apreendidas, a viatura também foi apreendida, a pessoa que é dono da carga foi detida para a apresentação no Ministério Público, está a ser presente neste momento. Tem sido com alguma frequência, nós temos uma frequência de duas vezes por mês que acontecem esse tipo de situações, e de vários modos operando, ou seja, forma de transporte diferenciado, mas tem sido sempre detetado através das câmaras que nós temos instaladas nos portos. O diretor da Alfange da Praia fez saber que o scanner de contentores e os instalados nos armazéns do porto da praia têm permitido a realização frequente deste tipo de controle. Foram detetadas e apreendidas, realmente, 586 munições. E é uma ação corrente e corriqueira que se faz aqui no porto da praia, desde a entrada em vigor dos instrumentos não intrusivos, neste caso a instalação do scanner. Nós temos um scanner de contentores no cais, e esse scanner faz a análise radiológica dos contentores e do conteúdo dos contentores. E temos quatro scanners instalados em cada um dos armazéns, e caso houver falhas em termos da detecção de imagem no scanner dos contentores no porto da praia, então completaremos com os scanners que são colocados nos armazéns. Na sequência desta operação, foi detido um indivíduo de 48 anos de idade, de origem cabo-verdiana com nacionalidade portuguesa, residente na Suíça e em Cabo Verde. De realçar que desde janeiro até a presente data, a Polícia Nacional já apreendeu um total de 1.575 munições no porto da praia, importadas ilegalmente provenientes da Europa, segundo dados fornecidos à imprensa.